Olá turma, sou Isadora Souza, sou doutora do curso do Conascente, do MunizaSUS. E aí eu vim falar sobre o fórum. A gente tem falado muito sobre a importância da participação e da interação de todo mundo que está participando do curso nos fóruns. E aí fui arrebatada com uma pergunta, né? De que raio? Como é que funciona esse fórum? Um dos participantes, um dos alunos da turma me perguntou isso. Então eu tive essa ideia de poder, num vídeo rápido, falar um pouco sobre dica para a interação do fórum da turma. Então a pergunta que foi, foi a final, que é um fórum. E aí eu pensando no momento de responder, imaginei um grupo do WhatsApp. Hoje a grande maioria das pessoas participam de grupos do WhatsApp, ou de Telegram, desses aplicativos. Imagina num grupo do WhatsApp o quanto que é legal em um grupo onde está com pessoas que têm uma mesma conexão, de um falar uma coisa e comentar em cima daquela resposta, ou falar, ô bom dia, oi, aconteceu isso comigo, caramba, isso aconteceu comigo também, ah, eu tenho essa ideia, essa troca. Então a interação, ela faz parte do ser humano. O ser humano é um ser de interação, é um ser de comunidade. E o fórum, a ideia do fórum, num ambiente virtual de aprendizagem, num ambiente árduo, é a mesma coisa. É poder, através da interação do ser humano, poder fomentar um conhecimento que é produzido através do coletivo. Então assim, eu peguei um pouco de uma definição, um pouco mais padrão do fórum, está aí na apresentação, né? É um espaço disponibilizado num ambiente virtual de aprendizagem para a realização de debate e compartilhamento de opiniões e conhecimento. Então eu vou mostrar agora para vocês lá o ambiente virtual do nosso curso e depois eu vou falar sobre três dicas para a interação no fórum. Vamos lá? Então aí na tela para vocês já está o ambiente virtual do nosso curso. A gente vê aqui na lateral todas as nossas aulas com um material super bacana que está todo mundo elogiando a riqueza do material. E nessa aba aqui, em cada aula, tem uma aba também de atividades. E aí tem algumas ferramentas de aprendizagem. Então a gente tem aqui a teleaula, a gente tem a aula que vocês podem, através de leitura, a teleaula através de vídeo. A gente tem então algumas atividades que é através de perguntas, de múltipla escolha. A gente tem o material complementar, material riquíssimo. Tem o fórum e as anotações. Então quando a gente clica aqui no fórum, ele abre uma janela. Essa janela para mim já abriu grande, mas às vezes ela abre um pouco menor ou um pouco maior. Então você pode ir mexendo na janela para poder ver do tamanho que você achar melhor. E sempre tem uma situação problema para a gente. Quando a gente clica aqui na situação problema, ele vem escrevendo uma questão para reflexão. Então é a partir daqui que vai ter o gatilho para começar a interação no fórum. E aí eu vou falar agora sobre três dicas para você poder participar do fórum da sua turma e aí poder colaborar com a produção do conhecimento coletivo. E aí então, mas como é que faz isso? Tem três passo a passo, três dicas bem simples. Quando assim que você chega lá no seu fórum, vai ter lá a questão de reflexão, a questão noteadora. E aí você vai fazer uma postagem de ação. O que eu chamo de postagem de ação? É uma primeira postagem onde você vai responder aquilo que está sendo perguntado. Então você vai poder colocar experiências da sua UBS, experiência do seu campo de prática para poder responder aquilo que está sendo perguntado. E aí você vai esperar um ou dois dias passar, vai voltar no fórum dessa aula e vai fazer uma postagem de réplica. Eu chamo de postagem de réplica aquela postagem que ela vai conectar, na verdade, com uma resposta de um colega de turma. Então você vai ler lá as interações do fórum, vai ver uma postagem de um colega, ver o que você achou interessante e vai fazer uma réplica em cima daquela postagem. Uma réplica de caramba, isso é legal, isso aconteceu comigo também. Nossa, aconteceu assim contigo, comigo a experiência foi um pouco diferente. Ou encontrei essa definição que é um pouco diferente. Ou ela vai de encontro aquilo que você acabou de escrever. Então essa postagem de réplica que é a postagem de interação. E você pode também fazer uma postagem que eu chamo de postagem extra. Que é uma postagem que pode ser nesse dia da postagem de réplica ou no terceiro dia que você voltou nesse fórum. Que é você trazer nessa postagem um link de um material que você viu na internet ou um vídeo que você viu e achou legal, um podcast ou um artigo ou um livro que você leu sobre aquela questão que está ali sendo conversada com a turma. Então é uma postagem extra que não necessariamente precisa acontecer. Mas eu sugiro fortemente que a postagem de ação e a postagem de réplica seja feita por todos vocês. E aí dessa forma, com um pouco mais de tranquilidade, seguindo esse passo a passo, você vai conseguir contribuir com a turma, vocês e seus colegas, para a gente poder interagir e ter então um turbilhão aí de conhecimento. Tá bom? Então eu fico aí com essas sugestões para vocês. Tchau, tchau e bons estudos!